O quarto suspeito de envolvimento no ataque ao colégio em Cambé. O homem é morador de Rolândia e teria vendido a arma para o assassino. Pedro Marconi. Após a prisão em Rolândia, o homem de 35 anos foi levado para a delegacia de Cambé, onde foi ouvido pelo delegado. Ele é quem teria vendido a arma e as munições usadas pelo atirador no ataque ao colégio estadual Professor Helena Colodi. O casal de estudantes, Caroline Alves, de 17 anos, e Luan Augusto, de 16, foi morto a tiros. Essa é a quarta prisão desde o dia do crime. Já haviam sido detidos o atirador de 21 anos, um rapaz da mesma idade que o teria filmado fazendo ameaças, e um outro jovem de 18 anos em Pernambuco que mantinha contato com o assassino. O atirador foi encontrado morto na casa de custódia de Londrina. Ele estava na mesma cela em que o suspeito que o teria filmado. A Secretaria de Estado da Segurança Pública não divulgou a causa da morte e afirmou que a polícia civil está investigando. A defesa suspeita que ele tenha tirado a própria vida. Ele tinha realmente uma intenção suicida. Ele falou assim, doutor, eu venho sofrendo muito, eu estava sofrendo muito, e essa decisão eu ia, já tinha sido tomada. Durante o cumprimento de mandado contra o terceiro suspeito, no nordeste do país, também foram apreendidos capacete, óculos táticos, celular e notebook. Ainda no dia do ataque, a polícia civil já investigava o envolvimento de várias pessoas. A gente está analisando com bastante cautela, porque a gente pretende alcançar quem efetivamente esteja envolvido, não tão somente pelo fato do envolvimento neste, mas também para prever possíveis ataques. No único contato que o atirador teve com o advogado, ele disse que o crime teria um mentor. Eu falei, mentor? Eu falei, é, é uma pessoa que eu conversava. Mas a polícia já sabe dessas informações. Agora, se essa pessoa é a pessoa que estava no X, se não era, quem é, isso a polícia vai falar lá na frente. Então, vamos lá.